O Guam Nakrabi Hirakispada Mupur Hirakis Laegua Palu Umancipa Quaida Mu Bataris Kuala Migrabi Ud'agua Maci Salwa Urus D'agua Machi Batari Shanchimas Krati Dausmas Prashkwa Yahubacham Mash Prashkwabi Batari Krati Kasha Batari Krati Dweza Krati Dweya Gwif Krati Kutagwa Nusa Sushel Hain Chashman Suchaya Mash 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 Krati 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 Prashkwabi Váida, tu sushtugestal, drauba más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se inscreva no canal. O que é isso? 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 Que coisa! O que é isso? Fale com riscais! Fale com riscais! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL